E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, que dia é hoje? Quarta-feira, né? Quarta-feira é um dia complicado, um dia de notícias ruins, né? Tem que fazer um vídeo hoje daqueles que são os piores de fazer, possíveis, assim, dos que eu... eu e ninguém com certeza gostaria de ter que tocar nesses assuntos porque eles não eram pra existir, né? Essa é a verdade, mas a gente tem que falar e tem que vir aqui e falar um pouquinho mais sobre segurança, principalmente quando essas coisas acontecem. Ontem mesmo eu larguei dois vídeos falando de segurança e principalmente dos nossos filtros, o tanto que a gente tem que filtrar pra não se incomodar durante as corridas, né? E não ter problema. E ontem mesmo de manhã eu já tive a notícia desses dois casos que aconteceram de dois motoristas que perderam a vida, né? Que tiraram a vida deles com arma branca. Uma arma branca. Então um foi em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. O motorista tinha 30 anos e foi encontrado com diversas perfurações. Logo depois a polícia encontrou o suposto agressor, né? Quem cometeu o crime. Inclusive tava com uma faca, tava sujo de sangue e nega que foi ele. Nega que foi ele, diz que não foi ele, não foi ele, não foi ele. Não, se tem mais informações ainda sobre esse caso em especial, qual foi o aplicativo que foi, se foi o 99 Pop, se foi Uber, imagino que possa já ter algumas informações pra quem é, pra quem é aí dessa região pode saber um pouco mais, né? E até descreve aqui no vídeo porque, como eu sempre falo, os comentários muitas vezes são mais importantes e mais intuitivos do que o que eu estou trazendo. Então isso aqui é um complemento. O comentário de vocês normalmente é um complemento. Eu já falei isso diversas vezes. Com as histórias que vocês trazem, com os casos que vocês contam, não é somente o que eu falo. Tá? Outra coisa, muito importante, quer dizer, outro caso que aconteceu foi aqui, bem próximo a mim, aqui em Montenegro. Tá? Um rapaz de 38 anos. Jovem, os dois muito jovens, tá? Esse chegou até o hospital, aqui ó, eu volto pra vocês aqui, do carro dele, onde ele parou, no hospital da Unimed, onde ele conseguiu ir com uma faca cravada no pescoço até lá, pra pedir socorro. Tentaram, né, assim que ele chegou, tentaram auxiliar ele, né, e ele logo depois veio a falecer. Esses assuntos pra mim são muito difíceis, vocês podem ver que eu falo pausadamente, eu normalmente, vocês estão acostumados comigo, sabe que eu falo rápido, né, e eu não consigo lidar bem com essas coisas que, porque a gente tem que se colocar no lugar desses motoristas, porque ninguém é 100% perfeito nos filtros, ninguém é 100% perfeito. Então a gente toma algumas escolhas, às vezes erradas, às vezes a gente tá com a cabeça em outros lugares, nos problemas de casa, nos problemas do dia a dia, a gente acaba não filtrando direito alguma coisa, mas a culpa nunca é da gente, quando acontece esse tipo de coisa do motorista, tá? A culpa é sempre, sempre da pessoa que entrou no nosso carro, a gente tá trabalhando, a gente está trabalhando, né, pra levar o sustento pra casa. Então, tipo assim, por mais que a gente faça qualquer avaliação sobre o caso, né, o culpado sempre é o agressor, tá? Sempre é o agressor, sempre é a pessoa, normalmente, normalmente o passageiro, que a gente colocou dentro do nosso carro por um momento de descuido ou não. Ou não, às vezes não foi nenhum momento de descuido, e simplesmente teve o azar, a fatalidade desse tipo de pessoa entrar no nosso carro, e ele ia causar, dando um problema. Então pode ser qualquer um de nós isso, qualquer um de nós isso. Nesse segundo caso aqui, que é o de Monte Negro, que se sabe, já pegaram realmente o agressor, tá? O agressor, ele admitiu o que foi feito, mas ele disse que foi como se fosse uma autodefesa, tá? Porque eles brigaram, ele não conseguiu achar o dinheiro ali na hora pra pagar o motorista, né? Esse é o papinho que ele deu pra polícia, tá? Desceu do carro, e o motorista, eu não vou identificar nenhum deles, tá? Não quero falar o nome deles, não vou mostrar as fotos deles, porque eu tenho tudo aqui, mas eu não quero fazer isso. Desceu do carro daí, pra conversar, quem sabe, ou pra cobrar, ou quem sabe eles realmente discutiram. E segundo, né, o rapaz que cometeu esse segundo crime aí, ele disse que eles entraram em luta, e aí ele tinha uma faca que andava sempre com ele, pra proteção dele, e ele acertou, golpeou o motorista, né? E o motorista viu o tamanho do problema que tinha acontecido, entrou no carro e foi embora, acabou, veio a falecer. E é, meu, é muito complicado, muito complicado, muito complicado isso. Mas enfim, a gente sabe que a gente corre esse risco desde o primeiro dia que a gente começou a trabalhar com os aplicativos, e a segurança da gente, a gente que tem que tentar fazer de todas as formas possíveis, mas, repito, a gente não consegue estar 100% seguro em situação nenhuma nos aplicativos. Situação nenhuma, 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 nenhuma. Isso aqui, ó, quem sabe ajudaria nos dois casos, tá? Nos dois casos não, né? No segundo caso, principalmente, foi fora do carro. Pelo menos é o que o cara diz, a gente não sabe, né? Foi no pescoço, pode ter sido dentro do carro, na verdade, ele disse que foi fora do carro, né? Isso aqui ajuda um pouquinho, principalmente nessa parte de arma branca, entendeu? Claro, aqui embaixo é um pouquinho aberto, mas fica muito mais difícil, pelo menos não tem acesso ao pescoço, ao peito, fica mais aqui embaixo na parte do abdômen. Eu não quis tirar isso daqui também por causa disso, já falei pra vocês, isso aqui não é só a proteção de alguém espirrar na tua cara, que foi o primeiro, o porquê que isso aqui surgiu, na verdade, né? Essas proteções aqui da Uber, da 99 Pop, as duas tinham. Tinha, mas eu acho que ajuda bastante pra isso, evita de alguém conseguir te pegar pelo pescoço, de alguém te colocar uma arma ou uma faca no pescoço, alguma coisa desse tipo, né? Então, ajuda. Pra quem tem isso aqui, isso aqui tem várias utilidades, né? E dá pra gente mexer e dar uma ajeitada ainda melhor nisso daqui. E de resto, sinto muito a todos os amigos, a todos os familiares. Espero que os aplicativos envolvidos, a gente sabe que a 99 Pop foi o aplicativo do segundo caso aqui de Montenegro, foi uma corrida pela 99 Pop. Se pronuncitam logo e dê o auxílio pra família que é necessário, muito necessário. E criem cada vez mais algumas coisas de segurança pra filtrar as corridas, pra nos ajudar a filtrar, porque na verdade quem filtra é só a gente, praticamente. Pra nos ajudar a filtrar, porque a gente precisa desse auxílio, precisa de mais. E eles não dão bola pra isso, a gente sabe disso, a gente sabe, tá? Enquanto a gente, seguimos tentando filtrar cada vez mais qualquer coisinha, qualquer atitude suspeita. E é o que a gente falou também em alguns vídeos atrás sobre preconceito, né? Não é preconceito exatamente, mas qualquer coisa que nos assuste e que nos chame a atenção, não faz a corrida. Não faz a corrida que pode acabar sendo a última. Muito cuidado pra todos vocês aí sempre. Um abraço, fiquem com Deus, inscrevam no canal, ativem a bosta do sino. E a gente tem que conversar sobre isso. Os comentários estão abertos pra todos vocês, como sempre. Um abraço, fui. Um abraço, fui.